A região de Mercada do Douro pode vir a ter este ano uma melhor produção de vinho, apesar da seca que os agricultores portugueses sentiram este ano nas culturas e respectivas colheitas. Há um mês da época das vindimas, os produtores de vinho vão fazendo as contas e se em geral se fala num ano de melhor qualidade, apenas no Douro é esperado um reforço da produção, a ordem dos 23%, no Douro a colheita deve ser ligeiramente menor do que em anos anteriores, mas semelhante à quebra que se prevê no Alentejo, a quebra de produção no Alentejo devido a seca com atrasos na maturação das videiras. Nas vinhas do Douro a expectativa é de umas 295 mil pipas, previsões estatísticas conhecidas no mesmo dia, em que o Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto revelaram o volume de receitas de vinhos do Porto no primeiro semestre do ano, sinal positivo, o aumento em 6 milhões de euros no mercado português de exportação num valor total de receitas da ordem dos 138 milhões de euros. Sr. Secretário de Estado, isto já tem escala suficiente para nós dedicarmos muita atenção a esta vinha de exportação. Sem dúvida. É um setor que, para que temos de olhar com muita atenção, já há vários anos se dizia que eram um dos nossos principais clusters e, portanto, não podemos descurá-lo de forma alguma. Temos é de procurar sempre novos mercados. Os mercados são dinâmicos e, portanto, nós temos de ir ao encontro deles. Sem esquecermos uma coisa muito importante, eu diria absolutamente decisiva, que é a ideia que nós temos de interiorizar, de que nós, logo à partida, não podemos ser um mercado de 10 milhões. O nosso mercado interno. Temos uma grande parte desse mercado no exterior, nos quais 5 milhões de portugueses são espalhados pelo mundo, que têm amigos, que têm contactos, que têm relações e que aumentam de uma forma exponencial enorme este mercado dos tais 10 milhões e que passa facilmente para mais de 15 ou 20. Portanto, esse é um caminho que nós temos de perseguir e aí entra o vinho, aí entra o azeite, por exemplo, aí entram produtos da mais variada natureza, em que nós investimos nos últimos anos, em que as nossas empresas melhoraram muito, por causa do calçado, por causa das confecções, por causa dos textos, por causa do imobiliário, variadíssimos setores que são absolutamente fundamentais. Uma das zonas que, a mim, como leigo-me nesta dinâmica comercial, me surpreendeu foi o interesse da China, já que falámos ali no financiamento da EDP, da China nos vinhos portugueses. E, de repente, eu já contactei com produtores de vinho nacionais que dizem que uma parte substancial daquilo que produzem vai para clientes na China. E vinhos de qualidade. Vinhos de qualidade, sem dúvida, porque o chinês, hoje a nova classe média, média alta, chinesa, consome vinhos de qualidade. E de muita qualidade. E eles sabem que o produto português é bom. Começam a conhecê-lo. A grande questão é que nós, durante muitos anos, descurámos completamente este mercado enorme, imenso. Eu, recentemente, recebi uma delegação de uma província do centro-norte da China, onde há 90 milhões de consumidores de vinho, numa apenas uma pequena província, aliás, onde também se produz mais vinho em toda a China. Na nossa escala, é um Estado. É um Estado. São quase duas Franças, não é? Vamos perceber o que é que estamos a falar. Portanto, a China não pode ser vista como um mercado único. Dentro da China há vários mercados. E, portanto, nós temos de direcionar. As nossas empresas têm de perceber que, às vezes, não vale a pena olharem para a China como um todo. É preferível apostarem numa cidade. Uma cidade de 5, 6, 7 milhões de pessoas. Uma cidade média para a China. E que tem um potencial para as porcelanas, para o vinho, para o calçado. Um potencial impressionante. Algumas dessas nossas empresas chegaram lá há alguns anos, mais. A maior parte delas nestes últimos 2, 3 anos. E estão agora a começar a ter resultados. E nós temos de acompanhar os negócios sempre com a política. A política tem de acompanhar os negócios. Porque neste tipo de país é muito importante que assim seja. Esta relação é absolutamente fundamental. Muitos destes negócios fazem-se, é bom dizê-lo, na China, que utilizam na plataforma de Macau. A plataforma de Macau é muito importante. É muito importante, sobretudo, para o sul da China. A província de Cantão é uma província que tem quase 100 milhões de consumidores. É a província que mais exporta, mas também é das que mais importam. E é uma província muito internacionalizada. Onde há grandes eventos internacionais de comércio, grandes feiras. E, portanto, Macau tem aí um papel decisivo na relação com essa província. Por isso que nós aí até temos muita facilidade, porque os macaienses que ficaram em Macau sentem-se tão portugueses, em alguns casos até mais do que nós. Portanto, são um parceiro privilegiadíssimo. O Fórum para a cooperação da China com os países de língua portuguesa tem à sua frente macaienses. E o Fórum Macau. Nós tivemos aqui a doutora Rita Santos, que é uma ativista. É uma ativista extraordinária. Ela e vários outros, ainda recentemente, agora nesta semana que findou, me acompanhou ao Douro, onde estivemos. Na Vindouro. Na Vindouro, em São João da Pesqueira, a ver esta realidade. E Logrinas, em São João da Pesqueira, o território da Ferreirinha, não é? Sabe que eu estive lá o ano passado, nesta mesma Vindouro, e apercebimos de um pormenor. A Vindouro funcionava fechada para si própria. Eram as pessoas de São João da Pesqueira, um ou outro de um conselho vizinho, que iam lá visitar, ver aquilo que já conhecem, não é? O produtor, que já conhecem, que sabem quem é, o vinho que já conhecem. A grande questão destes pequenos eventos é conseguirem trazer gente de fora. De fora da respectiva localidade, de outras regiões do país, mas também de fora do país. E, portanto, estes pequenos espaços, todos os maus... E desta vez, obviamente, isto foi conseguido. E desta vez conseguiu-se. Houve um grupo de... Foram sete, oito representantes, cerca de uma dezena de empresas, que são importadores. De vinho português, neste caso de vinho. Também de azeite. Nós temos azeite de excelente qualidade. As pessoas, às vezes, não se apercebem, mas nós, por exemplo, vivendo em... O nosso marketing... Fala-nos da maneira como o nosso marketing na China é feito. Os senhores, através do... Presumo que do AICEP é o nosso veículo de excelência de penetração, não é? Nosso grupo de combate. Mas depois... A AICEP ligada, hoje, intimamente, umbilicalmente, com embaixada e consulados. Um dos segredos de algum sucesso que estamos a ter nesta estratégia, nova estratégia de internacionalização da nossa economia, é a junção, a articulação de embaixadas, consulados, AICEP, Turismo de Portugal e outras entidades. Hoje, o chapéu... Há um chapéu único. Há uma única política externa. Esta é uma aposta muito grande deste governo. O Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro dos Estrangeiros fizeram questão de a tornar claro. A AICEP não funciona isoladamente. Funciona em equipa. Com todos nós. E, portanto, esta é uma estratégia comum. E atuamos, obviamente, onde é necessário atuar. A China é muito grande, como eu disse há pouco. Mas, evidentemente, estamos, neste momento, centralizados, fundamentalmente, em Pequim, Xangai e Macau, Mocong e regiões adjacentes. Progressivamente iremos passando por outras regiões. Mas temos plena consciência da dimensão, da tal dimensão da China. Houve um elemento que a Rita Santos nos disse quando foi convidada neste jornal, que falou do interesse da China no vinho português. E, então, o interesse ia a tal ponto que iriam tentar comprar meios de produção portugueses, ou seja, quintas vinheteiras. É verdade. Isso está em curso? Está em curso. Posso dizer-lhe que um dos centros de interesse desta visita ao Douro foi também ver em quintas. Eu estive com eles a ver quintas. O que vemos isso com toda a naturalidade. Como se sabe, há ingleses, há espanhóis, há franceses, que são proprietários em Portugal, de quintas. Excelentes vinhos, claro. Com excelentes vinhos. Aliás, curiosamente, nesta vinho de Douro havia um holandês. Havia um holandês. Comprou uma quinta e que é produtor. Que, aliás, vende quase toda a produção para a Holanda. E, portanto, os chineses também querem, o que é normalíssimo. E acho que é positivo que queiram. É positivo que ajudem a desenvolver algumas parcelas do nosso território que têm dificuldades. Porque, para além do Douro, o Douro, diria, é uma das grandes, talvez a grande região vitivinícola portuguesa. Mas nós temos outras regiões que necessitam, naturalmente, de investimento estrangeiro. Investimento esse que facilite a aposta em novas tecnologias ligadas à produção de vinhos. Hoje produz bom vinho quem tem melhores tecnologias. Não podemos esquecermos disso. E também, de alguma forma, arrasta as universidades. Arrasta os centros de investigação. Porque nós progredimos muito nos últimos anos, não há dúvida, mas podemos progredir muito mais. E depois, há a questão do ambiente de comércio. Nós ainda tendemos a encarar a China como produtora de produtos baratos, cópias. Eu acho fascinante as lojas dos cidadãos chineses que se estabeleceram connosco. Eu acho que tem uma pujança de mercado tremenda. Mas a China não é isso. Cada vez que nós voamos num Airbus, por exemplo, tem um componente feito na China tremendo. A China é o MacLev, é o TGV chinês, que é o mais rápido do mundo. A China hoje é a produção a nível aeronáutico, a nível das principais marcas de automóveis mundiais. Estão na China e estão na China em parceria com empresas chinesas, que produzem exatamente o mesmo. A nossa comunidade de empresários ou empreendedores já se capacitou? Acho que está a capacitar. Quando que é? Quando houve notícias como estes mil milhões? Claro. Quando nós percebemos, primeiro semestre de 2012, exportávamos, o ano passado exportávamos para a China, 156 milhões. Este ano, 440 milhões. 183% de crescimento. Repara bem, isto diz alguma coisa. E a questão é que nós sentimos que é possível fazer muito mais. Todos nós sentimos isto. Mas há um desconhecimento muito grande. Esse desconhecimento vai sendo ultrapassado. Há uma grande aproximação. É bom dizer aqui, o embaixador, o seu embaixador da China em Portugal faz um trabalho notável a esse nível de aproximação. Como os nossos representantes na China também o fazem. E, portanto, temos algumas portas. Agora, temos de ir abrindo cada vez mais. Isto é um trabalho, um pouco na tradição oriental, é um trabalho de paciência. Eu tenho dito a toda a gente que ninguém pense que vai fazer negócios na China e vai ganhar logo imediatamente. Vai logo imediatamente começar a ganhar dinheiro a sério. Não. É preciso investir. Eu conheço pessoas que foram para a China há dois anos, há três anos. Abriram escritórios, tiveram algum tempo a ver como é, a perceber a mentalidade local. A investir. E só depois começaram a ter resultados. Quem for naquela lógica de eu tenho de ganhar a pressa, não vai lá de milhão. E, portanto, eu acho que nós temos portas abertas, temos de as alargar mais. Há um trabalho a fazer. Todos têm de estar envolvidos neste trabalho. Nós, que temos responsabilidades políticas, as empresas, os particulares. Há mercado para muita gente. Há mercado também a nível laboral. Há mercado de trabalho. É preciso é que nós consigamos dominar os instrumentos de trabalho, a língua, ou as línguas. É fundamental fazê-lo. E, portanto, temos espaços extraordinários de poder fazer muita coisa. Na China e em vários outros países, é bom dizer eu. Eu ia lhe pedir que me falasse também do nosso quarto cliente em termos de exportação, que é a Angola. Angola, sem dúvida. As exportações para a Angola e para a China. E também nós passamos por várias fases. Uma delas dá-lhe um desleixo em termos de vai-se lá, ganha-se dinheiro rapidamente e volta-se. Os angolanos não queriam isso? Não, acho que ninguém quer isso. Acho que ninguém quer isso. Já bastou uma história longa desse género de prática. Os angolanos, no fundo, querem o que nós queremos. Querem parceiros comerciais que ganhem e que eles ganhem também. Querem parceiros que vendam, mas que invistam. É o que nós queremos também. E, portanto, eu julgo que hoje isto tem vindo a evoluir. Hoje estamos já num estádio bastante diferente do que estávamos. O conjunto das exportações para a China e para a Angola aumentou 25%, mais de 25%, também neste primeiro semestre de 2012. Realmente, Angola tem um grande potencial. Está a demonstrá-lo. Angola, para nós, e Angola para os nossos empresários, já há vantagem da comunicação. Deve ser fácil. O conhecimento da realidade local. Há muita gente que regressou a Angola. Passou por lá. Passou por lá. Quanto quase todos nós temos na família pessoas que andaram por lá. E, portanto, é uma realidade que nos é próxima. E repara bem que os chineses, inteligentemente, que hoje têm como, entre os seus principais parceiros económicos, os países de língua portuguesa, a começar por Angola, Brasil e Moçambique, os chineses escolheram pessoas que falam português para fazerem estas parcerias. A Rita Santos. Lá está a Rita Santos. E nós podemos estar de lado a lado. Nós podemos estar envolvidos nestes esforços. Temos é de, naturalmente, gerar estas complicidades. Aumentá-las. E temos todas as possibilidades de o fazer. Estamos a fazê-lo. Estamos a fazê-lo. Fomentando aproximações, complicidades. Eu acredito muito no universo dos portugueses que temos lá fora. Nós temos lá fora muita gente com grande capacidade, com muita influência, com muito poder. Gente que representa muito em termos de mercado, mas representa muito mais em termos de influência política e cultural. E esse universo de pessoas que estão em todo o lado, estão em Macau, estão em França, estão no Brasil, estão nos Estados Unidos, estão na África do Sul, estão em todos os países do mundo. O networking dessa gente está a resultar? Tem de ser melhorado. Uma das nossas grandes apostas é exatamente esta, é criar redes. Redes. Ou melhor, incentivar as redes. Há trabalho feito com a Federação Internacional de Empresários. Alguns exemplos de alguns eventos, o CISAB, por exemplo. Interessar uma segunda geração, por exemplo. Envolvendo a segunda geração. Agora, eu sinto que há muitas câmaras de comércio. Há associações empresariais em grande parte ao abandono. Isoladas. Portanto, essa é a outra área em que nós estamos a trabalhar. Quando eu digo nós, digo de todos nós. E daí a importância da junção do AIDA e CEP, ao Ministério dos Gostos Estrangeiros, à estrutura das comunidades. Todos em conjunto conseguimos envolver muito mais gente. E esse é uma aposta decisiva. Eu espero, no próximo ano, dar continuidade a coisas que já fizemos no passado e que já voltámos a fazer este ano. Posso dizer-lhe que há dois meses em Cascais tivemos um conjunto de políticos das comunidades portuguesas. Senadores, presidentes de Câmara, deputados. Enchendo-te a vários níveis. De vários países do mundo. Canadá, Estados Unidos, França, Luxemburgo. A representação é a alto nível, não é? A representação a um nível muito alto. Como vamos ter agora, em breve, promotores sociais. Órgãos da comunicação social em língua portuguesa. e, obviamente, empresários. Empresários. Impresentíssimo. Esse género de dinâmica. Muito obrigado por nos ter descrito a sua atividade. Foi um prazer tê-lo aqui. Prazer a mim. José Cesario, secretário de Estado das Comunidades. Curtíssimo intervalo agora.